Veja, o jornalismo político tem uma preocupação básica, o furo. Ponto. Esse é o grande goal do jornalismo político. E o jornalista político disputa N plataformas, ele disputa com o seu celular, ele disputa o seu tempo. Portanto, quanto mais bombástico ele for, mais ele pega a sua atenção. Então, portanto, às vezes os furos que ele traz são furos bombásticos que não têm, às vezes, muito a ver com a realidade. É claro que eu adoro jornalistas políticos, eu tenho aqueles que eu amo de paixão, que eu sigo todo dia, que a gente debate na nossa casa quem são eles, o que eles estão fazendo, o que eles estão falando. Porém, o trabalho de análise, ele necessariamente tem que ter premissas de onde que eu estou tirando aquilo, ok? E as projeções de cenário que eu tiro daquelas premissas. Então, todo o nosso cliente, eu tenho que dizer para ele de onde eu estou tirando aquilo. Se eu estou tirando aquilo de um dado, se eu estou tirando aquilo de uma manchete, de uma conversa, né? O jornalista, não. O que ele faz? É o sigilo da fonte. Ele não diz onde ele está tirando. Dizem fontes. Dizem as fontes, né? Ele vai lá e joga, mas o que é importante para ele? O furo, é o engage. O meu importante não é o engage nem o furo. O meu importante é auxiliar o gestor para que ele tome uma boa posição. Às vezes, até contrariando o meu cenário, mas através da minha premissa. Isso já aconteceu N vezes, e especialmente no final do ano, a gente tem gestores que nos ligam e falam, cara, eu quero agradecer vocês pela premissa que vocês me deram. Discordei um pouco do cenário que vocês plantaram, mas a premissa foi importante, porque aí eu consegui montar a minha carteira, consegui, enfim, fazer os meus investimentos, e foi interessantíssimo, porque a premissa de vocês foi muito bem colocada e muito bem clara. Então, essa é a grande diferença. Em outras palavras, é a velocidade das coisas. O analista político não tem tanta preocupação com o dia de hoje. Ele tem muito mais preocupação no plano médio e no plano longo. O jornalista tem muito mais preocupação naquela informação que vem, surge, é bombástica, e no final do dia, todo mundo já tem ela. Uma análise política, o gestor não quer passar para frente. Uma análise política, ele quer ficar com ele. Já o jornalismo político, ele quer passar para frente. É a velocidade da coisa, ele transmite mais. Então, essas são as diferenças básicas. E, claro, para se fazer jornalismo, você tem que ter, basicamente, um bom caderninho de contatos. Para se fazer na análise, você tem que ter um time bom de cientista político, analista de dado. Claro, você tem que ter um bom caderninho também, mas não é suficiente. Evidentemente, não é suficiente. Você tem que ter uma boa formação, você tem que ter teoria, você tem que compreender, você tem que ter história, você tem que ter, enfim, planilhas, etc. Então, é muito mais trabalhoso você trabalhar com análise, mas ela não serve para contrapor o jornalismo. Por quê? Porque são pegadas completamente diferentes. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui. E aí E aí Tchau.